Eu tava aqui pensando Pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso Querendo o teu olhar Querendo sua atenção E pra eu te falar E deixa eu falar pra você E deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê E deixa eu falar pra você E deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tirar sua roupa Chama de meu vizinho Eu vou te deixar louca Puxar o teu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tirar sua roupa Chama de meu vizinho Eu vou te deixar louca Puxar o teu cabelo E te fazer enlouquecer E deixa eu falar pra você E deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Que deixa eu falar pra você Que deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Chama o meu gordinho, skim, ha! Bem na pegada do gordinho, meu percurso é show Tem que respeitar esse swing, bebê Chama, bebê Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca, pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso, querendo o teu olhar Querendo sua atenção E pra eu te falar Que deixa eu falar pra você Que deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Que deixa eu falar pra você Que deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu vizinho Eu vou te deixar louca, puxar o teu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu vizinho Eu vou te deixar louca, puxar o teu cabelo Eu vou jogar você na minha cama E te fazer enlouquecer E deixa eu falar pra você E deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê E deixa eu falar pra você E deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu gosto com você, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu O coração ainda é teu Só tu ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu O coração ainda é teu Só tu ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Mas a Lima, eu gosto muito papai Amém